Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sertori, estará em TAPES na manhã desta quinta-feira, 2 de janeiro, para o ato de inauguração da restauração da ERS-717, rodovia que liga TAPES à BR-116. Participarão do encontro diversas autoridades da região, entre eles o prefeito de TAPES, Silvio Rafael, o secretário estadual dos transportes, Pedro Vesfalen, além de outros prefeitos da região. Após a cerimônia de inauguração oficial da rodovia, o governador Sertori participará de um almoço no CTG Província de São Pedro, com representantes de diversos setores, e logo após fará um pronunciamento para a imprensa. A obra da ERS-717 será entregue sem a pintura das faixas laterais, que, segundo o Dyer, está em processo de licitação e aguarda a contratação da empresa que fará a execução do serviço. Não estão descartadas as possibilidades de protestos de movimentos sindicais nas cerimônias.